Vamos fazer uma roda Quando nós já somos muitos Uma roda bem rodada É redonda, pois então Como a bolacha Maria Como a rodela do limão Vamos fazer uma roda De mãos dadas todos juntos Ora aperta, ora larga Quando nós já somos muitos Mas uma roda bicuda É que nunca ninguém viu Era como se um elefante Voasse e fizesse piu-piu Vamos fazer uma roda De mãos dadas todos juntos Ora aperta, ora larga Quando nós já somos muitos Há rodas bem pequeninas Há rodas bem pequeninas Do tamanho do alfinete E outras mais crescidinhas Como o botão de um colete Vamos fazer uma roda De mãos dadas todos juntos Ora aperta, ora larga Quando nós já somos muitos Há rodas já muito grandes De trator e caminhão E outras ainda maiores E outras ainda maiores E outras ainda maiores Que são cada um da manhã Vamos fazer uma roda De mãos dadas todos juntos Ora aperta, ora larga Quando nós já somos muitos Mas a roda dos amigos Essa é que é grande a valer Cabe lá toda a gente E não para de crescer Vamos fazer uma roda De mãos dadas todos juntos Ora aperta, ora larga Quando nós já somos muitos Vamos fazer uma roda De mãos dadas todos juntos Ora aperta, ora larga Quando nós já somos muitos Vamos fazer uma roda De mãos dadas todos juntos Para aperta, ora larga Quando nós já somos muitos Vamos fazer uma roda De mãos dadas todos juntos Vamos fazer uma roda